Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. No fim de semana, quatro mulheres foram assassinadas aqui na capital. Hoje, mais um corpo foi encontrado. A vítima estava sem roupas e com marcas de violência na cabeça. Estava atrás de uma UBS, na zona norte da capital. E a suspeita é de que ela também tenha sido estuprada. Quem avistou o corpo foi uma criança que seguia para uma padaria com a mãe. Passei para comprar pão com ela. Ela que falou, mamãe, aquela mulher nua jogada ali no chão. Aí eu olhei, aí foi uma senhora que já foi na casa dela e pegou o lençol e embrulhou ela, porque ela está nua. A vítima, Fátima Karina Cavalcante, de 36 anos, estava atrás desta unidade básica de saúde, no Novo Aleixo, zona norte da capital. Eu vim para abrir a unidade, uma garotinha aqui da rua mesmo me parou e me falou que tinha um corpo lá de uma mulher e que já tinha uns pacientes aqui na frente e já tinha algumas pessoas aglomeradas aqui vendo o corpo. Aí, para a minha surpresa, quando eu cheguei aqui, estava aí o corpo já de uma mulher morta e despida. A mulher estava sem roupas e apresentava marcas de espancamento na cabeça. Para a polícia, além de espancada, ela pode ter sido violentada. Essa foi a quarta mulher vítima de morte violenta só neste final de semana aqui na capital. Ontem mesmo, uma outra mulher foi executada com pelo menos 16 tiros na área do Japiim, na zona sul de Manaus. A parintinense Rosiane Mendoza Silva, de 22 anos, foi morta com 16 tiros que atingiram o pescoço e as costas da vítima. E no sábado, a feirante Maria de Fátima Barreto foi assassinada a facadas e com um tiro no pescoço durante um assalto no Educandos. José Diego Vieira, um dos suspeitos, foi preso. A delegacia especializada em homicídios e sequestros acompanha os casos. Um empresário foi baleado em frente a uma agência bancária na zona norte da capital. Segundo a polícia, ele levava 60 mil reais em espécie. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Marcelo. As informações sobre este caso ainda são preliminares. Mas, segundo testemunhas, o empresário Saulo Tarso Maximiliano, de 54 anos, estaria chegando nesta agência bancária aqui na Avenida Noel Núteos, na Cidade Nova, com uma quantia alta de dinheiro. Há rumores de que o valor seria de 60 mil reais, mas a polícia ainda não confirma isso. O empresário foi abordado logo aqui na entrada por um suposto vendedor. Ele reagiu e acabou sendo alvejado. O assaltante fugiu com o dinheiro em uma moto, porque o comparsa já o aguardava aqui também do lado de fora. O empresário Saulo Tarso Maximiliano é proprietário de um frigorífico aqui da zona norte. Ele foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Eu volto com você no estúdio, Marcela. A Polícia Civil desarticulou um grupo que comandava de dentro do presídio o tráfico de drogas na zona sul de Manaus. Entre os presos está o líder da organização e também um dos envolvidos na morte do delegado Oscar Cardoso, em março de 2014. Os mandados de prisão foram cumpridos durante a manhã. Diego Bruno de Souza Moldes, conhecido como Nariz, e Douglas Campos de Almeida foram presos no Instituto Penal Antônio Trindade, na BR 174. No presídio ele cumpria a pena normal e conseguia, através de aparelhos celulares e comunicação com a área externa, comandar aí essa facção que dominava o tráfico na zona sul. Já a namorada de Diego Bruno, Débora Moraes e Ediomar Pimentel foram presos na casa onde moravam, nas zonas sul e norte da cidade. O irmão de Diego, Diogo Bruno Moldes Barbosa, se entregou à polícia no fim da manhã. A quadrilha era investigada desde o ano passado, depois de uma série de execuções na zona sul. Segundo a polícia, os assassinatos foram motivados por uma guerra entre organizações criminosas pelo domínio do tráfico de drogas. Diego comandava o tráfico de drogas na zona sul, de dentro do presídio. Mas, segundo a investigação da polícia, a namorada dele, Débora Moraes, era peça fundamental na organização criminosa, pois era ela quem fazia a movimentação financeira da quadrilha. Ela que pegava informações, repassava informações e ela que fazia os pagamentos. Então, com a retirada dela, com a prisão dela, acredito que deu uma enfraquecida e uma mexida nesse sistema. Com Débora, a polícia apreendeu 10 mil reais em dinheiro. Diego Bruno foi preso em 2015, suspeito de participar da morte do delegado da Polícia Civil, Oscar Cardoso, executado com mais de 20 tiros em março de 2014, em Petrópolis, na zona sul. José Diego, Débora, Diogo, Douglas e Ediomar foram indiciados por tráfico de drogas e seguiram para um presídio na BR-174. E a Câmara de Manaus voltou às atividades hoje, depois do carnaval, e acumula projetos que não foram votados desde novembro. Um deles é polêmico, a regulamentação dos aplicativos de transporte. A campanha eleitoral deste ano também pode atrapalhar as votações. Passava das nove da manhã, o painel registrava a presença de alguns poucos vereadores. Muitas cadeiras estavam vazias, mas logo foi feita a abertura dos trabalhos. Eu peço a todos, em posição de respeito, um minuto de silêncio. Na Câmara é assim. Primeiro tem o chamado pequeno expediente, quando cada vereador usa a tribuna para falar sobre o que quiser. Depois vem a ordem do dia, é quando precisa ter quórum para votar os projetos. Para determinadas votações mais qualificadas, 28. Então a mesa fica muito atenta aos tipos de votação. Na sua grande maioria é o quórum mínimo de 21. Nós vamos, obviamente, trabalhar com o quórum regimental. E aqueles vereadores ausentes, como preconiza o regimento interno na hora do dia, que façam as suas devidas justificativas à corregidoria da Câmara. A campanha eleitoral deste ano pode atrapalhar as votações. Quase a metade dos vereadores vai se candidatar a algum cargo público nas eleições. É uma preocupação de todos nós, uma preocupação da casa e tenho certeza da cidade de Manaus que os vereadores possam cumprir o seu papel de forma correta e exemplar como a população que os elegeu espera, mantendo o quórum em todas as sessões e não deixando de haver nenhuma sessão por falta de quórum em decorrência do ano eleitoral. O vereador que faltar vai ter desconto no salário. Quem pretende entrar na corrida eleitoral terá de dar conta de duas agendas. Participar das reuniões e saindo daqui construir, no tempo que vai me sobrar, construir o caminho rumo à Brasília. Essa não é nada muito elaborado, não. O vereador Plínio Valério, do PSDB, questionou o posicionamento do prefeito de Manaus quanto às prévias regionais do partido para as eleições. É quando eles devem definir quem serão os candidatos. O prefeito Arthur Neto faz um belíssimo artigo de duas páginas cobrando veementemente as prévias dentro do PSDB nacional. Os argumentos dele são irresponsíveis. Ele é muito afirmativo e muito convincente. Então agora eu estou certo de que ele vai atender as prévias que eu pedi aqui. A Câmara acumula projetos desde novembro do ano passado que ainda aguarda uma apreciação como a regulamentação dos aplicativos de transporte. Projeto que deve ser votado até março. Temos a questão dos aplicativos que eu acho que é importante em Manaus regulamentar isso até o mês de março. A Câmara vai se colocar inteiramente à disposição para que esse modal possa operar de forma que beneficie a população, como já beneficia em outros estados. Os taxistas e empresários do transporte coletivo são contra o projeto. O Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você.